Ah bom, não sei se consigo voltar para trás. Ah ok. É que tipo, se não ficar aqui ninguém deste lado, não há forma de voltar a fazer um portal para trás. Será que não precisamos de dois, um para voltar? Não, mas isso não está aí o bloco no chão do portal? Tá. Olha, mas eu perdi a table, que eu pus a table, ah não. O gajo não me deixa pôr a table aqui. Pois, estás a ver. O gajo diz-me que estamos a mais de 128 blocos. E eu não tenho ferramentas para minar bem. E consegues voltar para trás? Não. Pois. Então porque é que eu vou para aí? Como é que se volta daí? Olha Chico, pronto, diverte-te. Foi uma season curta. Voltamos daqui a uns tempos. Quando o Chico conseguiu voltar do Deep Dark, ficou lá fechado. É que se não conseguimos voltar, é uma chatice. Imagina o que é que é? Não conseguimos, ficamos o resto do jogo sempre no Deep Dark. Morremos à fome constantemente. Não, se morrermos à fome, pois... É que fazes... Não, mas se eu morrer aí, devo fazer spawn aí. Tipo, se morreres no Nether, fazes spawn... No Nether? E se morreres no Twilight? Não, se morreres... Se morreres no Twilight, fazes spawn no Twilight. A questão é que eu estou a uma altura que o gajo não me deixa pôr blocos e não me deixa craftar nada. E não deixa cavar para baixo blocos? Mas eu não tenho piques. A cava à mão? Cava pedra à mão. Então? Diz-te uma coisa bonita, um gajo cavar pedra à mão. Ah, espera aí. Chico. Ah? Já sei o que é que vou fazer. Tive uma ideia. Tive uma ideia fantástica. Mas tenho muito trabalho pela frente. Como é que se fazem livros de TomCraft? De MissCraft? Tens-te de fazer... Tens-te de fazer um livro, sim, mas antes disso tenho que fazer outra coisa, não é? Não, tens-te de fazer aquela cena para fazer o linker page. Tá escuro aí? Não, estou numa cabana. Estou numa cabana feita de cobblestone. Estou preso. Há uma altura que aqui não se consegue pousar nada. Tens-te de fazer um linking book. Sim. Mas como é que se chama a coisa, a ferramenta para fazer isso? É que eu encontro em muitas coisas que se chamam link, mas não dá. Precisas exatamente de... Um ink mixer? Não. Um book binder? É um book binder. E preciso de um ink mixer também. Um ink mixer, exatamente. Pronto, então peraí que vou aprender agora à pressão. Trabalhar com MissCraft. Isto é bonito. Assim é que é bonito. Haja coragem. É que o gajo... O gajo, quando eu tento carregar... O que é que... Mas tens aí alguma coisa para carregar? Sim. Tenho uma coisa do portal toda Deep Dark, só que quando eu carrego nele, o gajo diz-me que a altura limite para construir são 128 blocos. Isso é sempre bom. Há madeira. Preciso de uma glass bottle. Deixe-me ver se é uma madeira. Com um livro sinto-me mais seguro. Onde é que há uma glass bottle? Onde é que há uma glass bottle? Esta é glass bottle, de certeza, ali no teu baú de base mágica. Não? Olha aqui uma garrafinha. Maravilha. Ou seja, isto é assim, assim... Uma garrafinha aqui no meio. E tenho um Ink Mixer. Pronto, fixe. Ink Mixer. E o Book Modifier. É madeira embaixo. E arana em cima. Pronto. Eu aviso já que eu não percebo nada disto, mas... Vou aprender agora à pressão a fazer coisas de Mistcraft. É que assim temos como voltar. Eu sou pai com um linking book para o Nether. Fico feliz. Never Deep Dark. Deep Dark isto neste momento não é nada de... Deep... Aliás... Isto nem é Deep. Isto é lá em cima de tudo. Isto é lá em cima de tudo. Mas agora... E nem Dark é sequer. Sim, tu andaste aí a pôr tochas, pá. Isto é um bocado... Não andei isto. Se põe aqui uma casita com tochas. Ok. E agora preciso de tinta. Para usar o Ink Mixer, presumo, não é? Sim. E acho que... Precisas de Ink Vials. Ok. Tem aí aqui em que segue-se. Como é que se faz Ink Vials? Boa pergunta. Não sei. É uma garrafa d'água e tinta. E duas coisas de tinta. Ok. Tenho que fazer mais garrafas d'água. Acho que tem aqui um... Não. Mas eu deixo... Eu tenho aqui uma coisa com vidro. Tenho. Ok. Então deixa ver se eu consigo fazer aqui no estante. Duas garrafitas. Duas garrafas. Nem preciso tanto. Bastante três. Ok. Ok. Pronto. E agora ponho isto e dois destes. E pronto. Já tenho aqui um Ink Vial. Ok. Pronto. Chego aqui ao Ink Mixer com o Ink Vial. Uhum. E agora o que é que vou fazer pá? Agora metes a tinta lá dentro e metes uma página. Ah são páginas? Sim. E isso vai te dar uma linking page. E como é que se faz uma página? É papel? Não. É cana de açúcar. Uma página é tipo uma folha de papel. Sim. Pronto. Não. Isso é da pressão já. Estás a ficar muito nervoso. Estou pá. Eu estou um bocado nervoso pá. Estou aqui sozinho deste lado. Sei lá se não aparecem mortos. Pronto. Posei as folhas. Onde é que pus as folhas? Ok. Saiu-me um Link Panel. É isto? Sim. Ok. Tenho um Link Panel. E agora o que é que faço? Agora vais... Vais a onde? Ah lá pá. Agora vais ao Book Binder? Sim. Metes lá tipo Leather. Tem que ter Leather. Ah. Ok. E metes lá a linking page só. Acho que senão estou em erro. Não. É assim. Ok. E sai-me um Descriptive Book. Ok. Sim. Prontos. E agora? Agora apanhei o livro. Apanhei-o? E uso o livro. Aqui nesta Aire? Sim. Tu queres ir para aí. Quero. Então tu queres marcá-lo aí? Não. Ele está-me a dizer Aire 2 Miguel Rocha Gonçalves. Pé. Isto não é isto. Então não é isto pois. Não é isto. Como é que era? Eu criei uma Aire. Basicamente. Guarda-o aí. Ok. Vou ter de pegar outra vez num outro ink file. É um linking book que a gente precisa, não é? Pois. Mas como é que fazes o linking book? Ou pergunte. Como é que fazes o linking book? É juntar o letter e a página na tua crafting table? Na tua crafting... Será? Já não me lembro como é que isto se faz. Exatamente. Sai-me um linked book fantástico. Ok. Pronto. Agora o link é lá e usa lá. Diz Overworld agora. E ficou verde. Então e deixa tudo aí. Traz o livro e traz Stone Peaks. Carradas de Stone Peaks ou algo do género. Ou Iron Peaks. Temos Iron Confortura? Também temos. Deve ter de trazer Diamond Peaks, mas alguém gastou-os todos. Pois. Eu não usei Diamond Peaks nenhum, mas estou indocente. Ok. Tem aqui umas tochas que vai dar jeito. Comida vai dar jeito. Eu tinha aqui tochas e charcoal comigo. E madeira comigo. Pronto. Isto. Assim. Assim e assim. E apanho um book stand. Maravilha. E agora vou fazer umas tantas Peaks de Iron. Não é? Hum. Pronto. Vou fazer para aí umas quatro. Umas quatro. Achas que chegam? Não sei. Traz carradas delas. Eu não sei como é que isto é. Isto basicamente é um mundo só de Stone. É um mundo só de Stone até começar a aparecer os monstros. Pois. Lá em baixo deve haver-los. Por isso. Até pode haver outras coisas que não monstros. Pois. Eu já percebi. Nem sei o que é cá lá. Eu também não quero saber. Mas eu vou fazer duas Iron Swords. E vou fazer Enchant nas duas. Nós vamos morrer. Não é? Já sabemos. Eu estou a ver. É que tu vais cá. Deixas umas coisas e vais-te embora. É o que eu estou a ver. Se eu consigo voltar. Não sei. Olha. Traz um book stand já. Olha. Onde é que está a Enchanting Table? Está a Enchanting Table. Está num baú no topo da casa. Já encontrei. Eu agora cheguei lá para fazer Enchant com o Enchanting Table. Eu o levei para fazer o ritual do Division Seed. Ok. Será que eu consigo fazer o Enchant ao nível que eu quero? Faz o nível 28. Eu estou ao nível 22. Por isso ia fazer 2 de 11. Não. Faz. Como quiseres. Ia fazer para ti também. Não é? Só quero é sair daqui. Ah, eu tenho pão. Não. Estou safo. Aguentar já me aguento um bocado. Morrer? Sei que vou morrer. Agora aguentar aguentar um bocado. Sim, isso já sabemos à partida. E nível 10. Ok, pronto. Já estão aqui duas shorts. Com Enchanting. Pá, manhosos. Não é? Mas pronto. É melhor do que nada. Sei porque eu não vou gostar nada disto. Mas pronto. Tenho algum medo. Ok. Estou no loading. Ok. Agora não vinhas parar aqui. Eu parti a morrer. Pois. Um gajo vai ter de tirar isto daqui. Vai ter de tirar o quê daqui? Isto. Porque estás a uma altura muito elevada. Mas a tu não estás comigo. Eu estou contigo. Estou. Estou todo lado. Mas eu não te vejo. Ah, mas eu acabei de cavar um buraco. Tu não vês o buraco? Não. Não vês o buraco? Não. Eu não te vejo. Tu vejo-me a mim? Vejo-te perfeitamente. Será que está aqui um fantasma qualquer que eu não o vejo? Eu não te vejo. Ah, isto está tão bugado que até assusta. Olha, vi-te agora. Que fizes com essa cabeça mentira isso. Nem sequer sei que cabeça é que tenho, pá. Ah, é esta. Era impossível que tu não fizes, realmente. Eu vou tirar o hat então, pronto. Mas provavelmente podes depois deixar o livro cair no chão. Acabaste num buraco onde eu não vejo. Isto está tão bocadinho lagado aqui. Ou é mesmo daqui desta coisa? É de estar a gerar mundo? Provavelmente. É que tu para baixo, aqui estes blocos ao lado do portal não consegues minar. Eu minei um ao lado. Eu não consigo é cair, pá. Não consegues cair? Não. Eu acabei um buraco e não consigo cair. Porque estes blocos... Os blocos de baixo não dá para minar. Mas eu minei-os. Mas isto não dá. Eles voltam lá. Dá-me uma pique, mas é, Zé. Eu dou. Toma lá uma pique. Toma lá outra pique. Toma lá um Bain of Anthropods. Eu não consigo é sair do sítio onde estou preso. Por acaso eu também não. E isto cresceu-me agora. Vou dizer que o Java está a gastar memória a mais. Então pá, estás-me a bater? Não. Ui, deixa fazer relógio. Não me digas que estamos presos aqui. Chico, vamos ter de fazer reset por tua causa, pá. Eu não consigo sair do sítio onde estou. Por que? Não estás a minar? Eu minei imenso. Deixa-me fazer relógio para ver o que acontece. Não minaste nada. E eu também não estou a minar nada outra vez. Porque quando fazes login... Eu estou encravado. Estás encravado aonde? Estou encravado aqui no coiso. Baixás uma coisa, Chico? Hum. Eu já voltei. Conseguiste voltar, yes! Ok, pronto. Olha, isto teve um final feliz ao menos, pá. Pois. Não, que eu te ajudo. Se estivesse sozinho estava mais que feito. Pois, já viste. E querias tu que eu entrasse lá direto, pá. E agora, o que é que fazemos com aquilo? Aquilo não serve para nada. É giro, pronto. Pronto, eu pá, eu acho que... Acho que isto está muito bem assim, pá. Não dá mesmo. Tem que sair o pessoal a lhe dizer o que é que se passa aqui. Só ver, hein. Pois está bugado. Ainda bem que levei para lá o book de Mistcraft. E temos uma age de Mistcraft para explorar agora, pá. Tens a dizer que vou fazer outro linking book. Sim, eu sei disso. Um link de book. Eu sei, mas agora aprendi a fazer isso, que é bom. Vamos tentar fazer uma farm de tinta. Mas acho que isto não dá mal para o primeiro episódio. Acho que é um bom começo, pá. Pronto, isto é... Tenho pena daquilo na cena ter... Mas se calhar se mudarmos o bloco de sítio... Será que aquele não se destrói? Não o sai. Não faça-me não as ideias. Mas se calhar, se mudarmos o bloco de sítio... Volto à minha questão... Às tantas! Com uma certa possibilidade, até pode ser que um gajo... Nascha num sítio que dá para sair... E fica o problema resolvido. Mas perdes aquele book. Aquele book perdes, mas aquele book faz-se novos, pá. Isto não é grave. Aquilo que já o perdeste e já, não é? Parece-me que é a opção mais sensata. Estás a ver este bloco? Pronto, agora o gajo vai tentar pôr o bloco lá em baixo. Está-se mesmo a ver. Pronto, vá lá, eu vou... eu faço... Eu acho que não tenho tinta, pá. Mas e se arranjas? Havia há encarradas de tinta. Encarradas? Havia sete. E gastaste isto todas? Então, dois para cada book, pá. O que é que és que te faça? Foi para te salvar. Havia sete. Se calhar tenho... Espera aí, estou a mentir. Foi para o mesmo sítio. Hã? Foi para o mesmo sítio? Sim. Tu vais logo de cabeça. Vais logo de cabeça. Estamos para o mesmo sítio. Não sei muito bem o que te diga. Há uma hipótese ainda que podemos experimentar. Eu posso apagar essa AIDS. Ora, ainda posso fazer mais um livro. Posso fazer uma coisa? Podemos parar a ver. O que é que foi, Francisco? O que foi? Espera. Eu bati num livro sem querer. Tu não tens livro para voltar agora? Não, ele não se partiu, mas eu bati num livro sem querer. Agora, isto não se podemos... Agora, o que é? Isto devemos estar preso aqui? Se calhar se apagarmos esse módulo e gerarmos um novo já dá. É que isto não está a dropar nada sequer. Pois não, não. Isto é uma zona muito alta e por isso ele não deixa. Pá, podemos apagar essa AIDS. Ora, sai daí. Consegues sair daí? Então, pronto. Só para terminar o episódio, eu vou fazer o seguinte. Vou parar de gravar. Vamos sair do jogo, eu vou apagar aquela AIDS e vamos gerar uma nova. Então, para de gravar também. Ok, para de gravar. Ok, estamos de volta já. Basicamente, o que nós fizemos foi ir por FTP ao servidor e apagamos a pasta do... Chico? Não fuja, Chico. Anda cá, anda cá, anda cá. Anda cá. Diz, diz, diz. Toma. Está bem, vamos lá os dois. Fiz um linking book já. Já tenho aqui um linking book preparadinho. E está linked? Está linked para aqui. Está linked para aqui. Agora, basicamente, nós apagamos o outro mundo e vamos esperar que isto faça uma geração do mundo novo. E mais abaixo não podemos estar aqui. Já estamos a uma altura de 8, não é? Não, mas aquilo, pelo que estive a ler os patch notes, eles fazem ponto sempre acima do 120 agora. Ah é? Sim. Mas tipo, como é que o gajo sai dali? Pois, isso é que eu não sei. O que é? Pois é que ele não deixa... O height limit é 128, a menos que se mude isso. Não, mas isto... Ele devia... Ele não está... Não sei. Ele deve estar a gerar alguns... Não, porque o height limit do nosso servidor é 128. Então, se ele faz sempre spawn a esta altura, então basicamente o que eu tenho de fazer é reiniciar o servidor e alterar isso. Ok, vamos ter de voltar a reiniciar isto. Isto é só paragens, umas atrás das outras. Espera aí. Então faz... Eu não estou a gravar agora. Ok, já estou a gravar agora. Pronto. Deixa ver se eu agora consigo voltar. Ah! Consigo voltar atrás. Ficou tudo preto. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Vais morrer porquê? Opa! Porque houve um gajo que decidiu construir o portal numa zona em que por cima do portal era pedra e eu por acaso tinha uma picax e apareci direitinho. Hã? É? Ora, tenta voltar. Clica. Ah, ok. Já percebi. Já percebi. Estou tentando voltar. Ok. Isto vai levar lá para cima outra vez. Já. Eu não estou a ver, mas... Então, basicamente, o que a gente teve que fazer foi mudar a altura. Sim, nós mudamos a altura de construção. Ou seja, também podemos construir mais alto agora, coisas. Não, e agora já dropa cenas. Sim. Eu não sei onde é que tu estás, mas... E agora já não precisamos dos livros. Guarda o livro. Onde é que tu estás? Eu estou cá fora. Ah, agora já te vejo. Pronto. Aí está. Isto foi um episódio bastante bom. Um bocado... Confuso, mas foi giro, pelo menos. O que é que estás a fazer, pá? Ah, bom. Podês mandar ovelhas para aí. Uhum. Achas bem isso? Fazer isso às pessoas? Não sei. Não acho, mas... Agora não sei se isto é para baixo ou se é para cima. Deve ser para baixo. Não achas que é para baixo? Acho que sim. É para baixo. Estás aí? Estou, estou, estou. Estou atrás de mim. Estás atrás de mim, mas o meu jogo frisou. É sempre bom. O Java frisar. É sempre maravilha. É para baixo? Queres cavar? Sei, 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 sei. Não caias! Não caias! Não caias! Não caias! Não caias! Não caias! É que isto é fundo! Eu não vou cair lá abaixo, pá. Agora vamos ver. É, agora vamos ver. Está bem, pronto. Então vamos lá fechar isto, tem. Estou aqui a fazer senhoras dar-se mágica. O que é que é mais giro? O que é que é mais giro? É que eu por acaso marquei mais ou menos a zona onde é a entrada. Mas eu não sei onde é que é a entrada, já. A entrada do quê? É aqui por cima. Ah, está ali. Já encontrei. Temos de abrir isso. Pronto. Mas é que assim um gajo não se engana. Deve ser giro. É, eu digo que tu giro. Tem aqui um light mage. Lip Dark. Já tem aqui zombies a passear. Ah, eles já estavam aí. Eu sei, eles estavam aqui antes de nós. Ok. Agora uma torre. Tu estás a ouvir? Tu estás a ouvir o mesmo que eu que estava a ouvir? Eu só ouvi um esqueleto a dar-me tiros de setas e começou a badar. Em grande tiros de setas. Mas já vai levar com uma espada em cima. Ah, ok. O que é que foi? Não? Tu vai morrer que eu vou-te matar primeiro. É este light mage. A mandar pedras. Faz um borrilho esquisito. Andar aqui para o pé da light mage. Parece tipo... Alguma coisa vai vir lá do fundo. É assustador isto. Eu vou espalhar aqui umas tojas para isto deixar de ser tão escuro. Esquece. Eles fazem spawn na mesma. Eu sei. Mas eu gosto de ver onde é que estou. E não gosto de estar a perder vida só por todo o escuro. Então não andes no escuro. Pois eu sei. Estou a afastar o escuro de nós. Acho que sim. Querias não? Querias não? Querias Creeper? Se isto tivesse ainda menos aqui era. Está giro? Está. É uma coisa pelo menos original. E tem muitas mobs. Posso dizer. Se tivesse muitas pedras é como admiravam. Muitas pedras? Não. Alguma. Ui. Pronto. Ui. O que é que te aconteceu? Pois. É mais ou menos isso. Percebeste? Não percebeste? Também te aconteceu mesmo. Ah. Eu ia dizer que tinhas os meus feitiços. Mas não. Não. Eu não tenho feitiços nenhum. Eu vou-me embora. É daqui pá. É que a lei também está lhe a dar forte. É sim. Está muito bem. Acho que para o primeiro episódio isto está espetacular pá. Sim. Acho que está maravilha. Tchau. E pronto pá. Isto depois um gajo faz aí uma visita guiada. Temos aqui alguns projetos que queremos fazer. Eu estou o vírus chico a transformar-se mas não o vejo. Eu fiquei lá pelo portal a transformar-se. Pá e o fixe é que um gajo agora como tenho um servidor novo já pode fazer. Já pode fazer. Hã? Tens aí os books. Vamos ver essa tweets que tu fizeste. Eu tenho um book. Faz lá dois estantes. Vamos fazer dois estantes e fazemos dois books. Ok. Então vejo só para terminar. Isto já está de ser um episódio um bocado grande demais. Sabes? Vou fazer mais um stand então. Fazes tu? Sim, sim. Eu já tenho o GFD book para voltar. E já tenho aqui um book stand para pomos aqui o nosso livro para a nossa ARES. Que é ARES 2. Mais precisamente. Pode ser. Ok. A Aids 1 já está aqui. Sim. O Miguel Gonçalves está certo. Ok. Isto ainda não gerou muito. Deve estar a gerar. Mas lá está. Estás a imaginar o que é que era isto há bocadinho? Já tínhamos que crachar? Já, logo. Crachava logo. Ora, põe já. Parca já um waypoint para aqui. Pá, porque. Põe aqui se faz. Um waypoint. É M. E depois clicas com o botão direito em cima. E pões aqui. Book stand. Purified glass block. Bem, olha. Saiu uma ARES porreira. Com passarinhos a voar. E a cantar. Estão os passarinhos a cantar. Eu não os ouvia cantar. Mas olha. Já estou a ver ali uma cena com páginas. Isto costuma ter spawners aqui dentro? Hmmm. É escuro lá dentro. Podem spawnar lá dentro. O que que estás a fazer? A falar de não sei o que é gloss? Não estou a falar de gloss nenhum. Ora, aqui temos já aqui uma bibliotecazinha e tem uma page para fog e outra para beach biome. Já tens um machado? Não. Não tenho nenhum machado. Posso fazer. Pronto. Temos aqui mais uma ilus feita pá. Bonito. Gosto muito pá. Fixo. Sim. Isto agora. Este... Esta cena é esquisita à brava. Parece aqueles mundos encantados. É. Parece ter um mundo dos arco-íris e dos póneis. Não é? Mas olha. Isto aqui por baixo tem altas cavernas. E estou a ver endermans lá em baixo. Isto agora... Isto agora há muitas coisas novas. Que fixe. Estás a zoando? Estou a explorar um bocadinho. Estou a gerar um bocadinho de monte só para ver o que é que me sai na rifa. Não é que tenha saído muita coisa, mas... Eu vim para o mesmo lado de tu. Muito bem. Muito bem. Gosto. Eu não apanhei as páginas. Atenção pá. Também não. Pois voltamos lá. Sim, sim. Mas ainda deve haver mais umas poucas casas daquelas. Ah, supostamente há sempre. E ia acabar de haver uma Starfisher também por aí. Isso... Isso nem sempre. Existe. Ou pelo menos nem sempre existia. Mas assim... Bem, parece-me bastante pacífico para não falar que parece-me que é daqueles mundos que é sempre de dia. Porque estou a ver a Lua e continua de dia. Sim, deve ter um Sol que está sempre na mesma posição. Aliás, se tu olhares para cima, vejo. Mas ele está-se a mexer. Mas ele está-se a mexer. Tá, ele está-se a mexer. Estás aí ainda? Isto também pode ter crashado. E pronto. E é o momento em que... Punga! Crashou! Foi tudo abaixo. Maravilha. Bem, vou ver o que é que se passa. Já volto. E pronto. É isto. Crashou. Mas está aqui outra vez pronto a funcionar. Também nós estamos a gerar muito mundo, sabes? Pá, e o gerar mundo é uma das coisas que mais puxa pelo gajo. Ah, isto é um mundo aos quadrados. Porque é tipo, quadradinhos de uma cor, quadradinhos da outra. Que é giro. Este purify de glasso pareceu com alguma coisa interessante. Grass. Tinha percebido o glasso da primeira vez que tu disseste e fiquei com o glasso. Mas é grass. Está giro. Uhum. Está muito giro. Estou a gostar. Eu acho que ele cresceu outra vez. Ah não. Foi? Só estás tu lá dentro ainda. Estou a abrir o jogo. Estou no Mojang. Estás no Mojang? Estou no Mojang. Estou no Mojang. Então Mojang é para aí. Estou a ver ali uma construção estranhíssima, pá. Este episódio já está a ficar muito longo, pá. Por isso eu acho que... O que fazemos melhor é acabar aqui. Uhum. Em breve já fazemos mais aí mais uma ou duas gravações. Que é esta coisa esquisita. Apanhem uma coisa que nós não tínhamos e que vai nos fazer falta. Por acaso acho que vi um lá em casa. Que é Riverlilha. Rivercane. Rivercane. Pá. Não sei o que é mas vai dar jeito. Não sabes o que é mas vai dar jeito. Está certo. Pá pá. Tudo que são blocos novos eu quero. Por isso. Olha agora. Vamos acabar aqui o episódio. Pá e voltamos aí um dia destes. Uhum. Já embrei com algumas construções mais malucas. Até que uma vila. Fiche. Vai à vila. Bota na vila já. Estás a gravar? Não. Não. Isso é que é mau pá. Devias estar a gravar. Isso está muito mau. Mas pronto. Pessoal. Espero que tenham curtido este primeiro vídeo. Uhum. Uhum. E até breve. Vamos gravar mais coisas em português. Fiquem bem pessoal. Fiquem bem pessoal. Um abraço.